O que é, bebê? O que é? Você está com medo do que, né? Olha o bicho Vem, né? Vem, vem Vem, bebê, vem Vem Aí foi sorteado ontem, aí ele ganhou Aí ele foi sorteado pra ganhar Ganhar 2,39 anos Agora é claro Vem, vem, vem Vem, vem Vem, bebê, vem Vem, bebê Vem, bebê Vem, bebê